Oi gente, meu nome é Luisa Normei e este vai ser um vídeo em que eu mostro todas as aquarelas que eu tenho, todas as cores, quais que eu gosto e quais que eu me arrependo de ter comprado. Então, eu vou mostrar primeiro quais são as marcas que eu mais uso. Então, as de Bisnaga que eu tenho são essas aqui, essas cinco marcas. Então, desse lado para cá são as marcas profissionais, então eu tenho da White Knight, da Winsor & Newton profissional e da Esminka Roradan. E das Estudantis, que seria como a linha universitária, eu tenho da Cotman, da Winsor & Newton e a Van Gogh. Aí, essas aqui são as de Bisnaga, agora eu vou mostrar as de pastilha. Bom, as de pastilha eu tirei aqui do meu estojo. Então, essa aqui maior é da Schmink Academy, que é o estojo que eu comprei, que é esse aqui, ó. Essa aqui é a caixinha do estojo. Então, vieram essas pens grandes, vieram seis. Então, essa aqui é estudantil. Aí, eu tenho dessas pequenininhas e também algumas grandes da Roradan, da mesma marca, que seria a profissional, que é a mesma coisa que essa aqui. E eu tenho algumas pastilhas da Pestilento Art, que é dessa marca brasileira aqui, que são aquarelas profissionais, feitas no Brasil. E eu tenho esse outro estojo aqui, só pra vocês não ficarem na dúvida, que tem algumas pastilhas que, na verdade, por exemplo, esse azulzinho aqui, esse aqui, esse aqui. São cores que, faz algumas semanas eu ganhei de um amigo, que ele pegou bisnagas que ele tem em casa e colocou pra mim nessas caixinhas, nessas pens, e pra eu testar. Então, elas vão estar também, eu vou falar também delas, mas eu nunca cheguei a usar. Elas estão aqui, mas eu não usei, então eu não posso dar opinião. Então, antes de começar a falar de cada cor, eu quero falar sobre esse estojo, que é o único estojo que eu tenho, é recente. Eu tive um estojo quando era mais nova da Cotman, mas ele já acabou, eu praticamente não uso mais, então acho que não conta falar sobre ele. Mas tem esse estojo da Academie, que eu comprei, da Esminka, e aí aqui tá uma mistura de cores, mas as cores originais foram essas aqui. Ignora essas que estão por fora, as que estão por dentro. Então, veio uma sequência de dois azuis, dois vermelhos, dois amarelos, então seria tipo um azul frio e quente, um vermelho frio e quente, e um amarelo quente e frio. Então, nesse sentido, foi uma escolha até boa de paleta pra esse estojo, assim, na questão de misturas. E aí veio dois tipos de verde, né, um mais frio e um mais quente, e aí uns tons mais neutros, então veio o ocre, o marrom, e aí outro marrom mais escuro e o preto. Então, olhando assim, parece um estojo bom, ele tem uma escolha de cores boa até. Assim, eu trocaria algumas cores, mas no geral, é bom que um estojo venha com as duplas de primárias. Eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve, mas é por enquanto isso que eu quero dizer, pra dar mais misturas boas. É legal ter dois azuis, dois vermelhos, dois amarelos, e aí alguns neutros. E verde é porque a gente usa muito verde. Mas, o que que eu vou falar sobre esse estojo? Eu quero falar sobre ele nesse vídeo, porque eu uso ele muito nas minhas aulas, no Clube da Aquarela. Uso muito ele aqui no YouTube. Ele vem nessa latinha aqui, alguma dessas cores são, essas aqui, não todas. E eu vejo que muita gente acha que valeria a pena comprar esse estojo. E depois de usar ele por vários anos, eu diria que não. Eu não compraria, de novo, primeiro motivo. Eu comprei errado, desde o começo, quando eu guardei dinheiro pra comprar um estojo profissional, de dita profissional, e pedi pra uma amiga comprar lá na Europa, que ela ia vir pra cá e trazer pra mim. Só que eu escolhi errado. Eu não percebi que tinha dois tipos da esmica. Que tinha a Roradan, que tá escrito aqui, ó, Roradan, e tem a Academi. Eu não sei porquê, eu não percebi, e acabei escolhendo um estojo da Academi. Então, esse foi o primeiro erro. Esse aqui não é um estojo profissional, é estudantil. Segundo erro. Eu acho que comprar um estojo que vem muita cor, então, tipo, ela vem essas pens muito grandes de cada cor, eu não acho que vale muito a pena. Porque quando você compra um estojo, as cores já vêm prontas, você não pode escolher. Então, se as cores que vem já vem muita quantidade, é meio chato, porque às vezes tem cores que você não usa e fica ali, né, ocupando espaço. Tenho várias que eu queria me livrar e que elas estão ainda ocupando espaço. Então, eu compraria um estojo com cores pela metade, né, cores menorzinhas. Eu escolheria um que tivesse mais opção de cor e que elas viessem menorzinhas. E as que eu usasse mais, eu compraria mais depois, a vulsa. E a última coisa de porquê que eu não indico esse estojo é porque o valor dele é bem elevado e dá pra comprar outras coisas aqui no Brasil que custam menos. E também, por exemplo, eu acho melhor as bisnagas da Cotman, que é estudantil também, eu gosto mais desse pigmento do que a Esmink Academy. A Esmink Academy, a pastilha dela, ela sai a tinta mais fácil do que outras pastilhas estudantis. Só que é só isso, eu não acho o pigmento dela grandes coisas. Então, eu preferiria continuar comprando bisnagas da Cotman. A outra marca que dá pra comprar um estojo que talvez valha mais a pena aqui no Brasil é da White Nights. Isso aqui é uma bisnaga, mas tem também os estojinhos. Eu nunca usei, mas tem muita gente que recomenda, então talvez seja melhor do que comprar esse estojo aqui. Então, não recomendo. Aí, já que eu tô falando de estojos, eu vou mostrar esse aqui só pra quem tem dúvida. Esse aqui é um estojo que ele vem vazio e aí você pode ir preenchendo ele com tinta de bisnaga. Então, aqui você pode criar sua própria paleta com as cores que você tem a bolsas. E eu uso bastante nesses vídeos. Então, aqui tem várias marcas misturadas. E o outro estojo que eu tenho, que é esse aqui, eu comprei ele, na verdade, só pra colocar as pastilhas que não cabiam nesse aqui. Mas, depois desse vídeo, que eu fiquei analisando todas as minhas cores, né, pra planejar o vídeo, eu percebi que eu não gosto de nenhum dos meus três estojos, é 100%, assim, dos três. Nenhum dos três é perfeito na sequência de cores, na escolha de paleta. Então, eu vou tentar montar um novo em breve e eu vou colocar aqui no YouTube eu montando esse novo estojo, que provavelmente vai ser nesse aqui, eu vou trocar as coisas de lugar. Mas fica pra próxima. Então, o que que eu fiz pra mostrar pra vocês as cores que eu tenho? Eu coloquei aqui, fiz um catálogo de as cores que eu tenho, e aí vou mostrar uma por uma e dizer qual que é. Então, preste atenção, porque eu não sei se eu vou escrever na descrição, porque é tinta demais, são quase 60 cores que eu tenho. Vou aqui dar um zoom. Então, começando pelo azul, eu tenho um azul Fitalo, da Cotman, que eu recém ganhei de um amigo, é esse aqui grandão, e eu gostei dele bastante. Bastante. Ele é super pigmentado, então isso aqui é marca estudantil, mas eu gostei muito. Esse aqui eu gosto. Aí eu tenho o Ultramar, que é da, aqui, da Cotman também, também gosto bastante desse pigmento. Inclusive, essa aqui, eu diria que a duplinha é ideal de azul quente e azul frio. Tendo esses dois azuis, você consegue fazer ótimos roxos e ótimos turquesas. E aí eu tenho o Cobalto, que seria parecido aqui com o Ultramar, só que com ele mais claro, que é esse aqui. Também gosto dele. Aí eu tenho o Índigo. Esse Índigo aqui, ele é... Ah tá, mentira. Esse Índigo, ele é esse azul escuro. Também da Cotman. E ele tem vários pigmentos dentro dele, assim, ele não é um pigmento só. Ó, o que tá aqui embaixo são os pigmentos. Esse PB15, PB29. Esse aqui tem dois pigmentos. O PW5 é um white, que é um branco, com um azul. E esse aqui tem preto, azul e azul. São dois tanjos de azul e preto pra fazer essa cor aqui. Eu vou fazer um vídeo depois também sobre esses detalhes, assim, essas informações que você encontra aqui atrás, na bisnaga, sobre a cor. Mas eu gosto desse Índigo. Ele às vezes fica meio desbotadinho, mas eu gosto dele. Aí esse Prussian Blue, ele é da do Estoginho. Eu vou mostrar assim. Ele é, teoricamente, o azul frio que vem. Eu gosto dessa cor, eu teria de novo pro Saint Blue, talvez. Ela é uma cor bonita, mas eu uso ela muito pouco. E eu não recomendo esse estojo, então. Aí aqui eu tenho a Smink Roradan, que é a profissional. Um azul que se chama Hélio. Hélio Blue, ó. Aqui ele ficou meio diferente, né? Mas é o mesmo, esse aqui. Ele é um azul... Ele é uma cor muito boa e muito pigmentada, porque é da Roradan. Então, ele é um profissional. Mas não é um tom, assim, que eu teria de novo, assim. É um azul X, sei lá. Nada demais esse azul. Ele é meio do caminho. É porque esse aqui eu ganhei, então eu não escolhi. Aí eu tenho Fitalo Azul da Peixe Lento, que é a marca brasileira. Eu gosto das aquarelas da Peixe Lento, mas a única cor que eu não gostei deles foi essa. Que é esse azul aqui. É o azul Fitalo. Não gostei. Não lembro o nome desse azul, acho que é Urano. Não sei, ele tem uma cor esquisita, assim. Tipo, era pra ser que nem esse aqui de cima e não deu muito certo. Aqui na câmera quase não vai dar pra ver, mas é a única cor que eu não gostei. Aí eu tenho um White Nights da... Aliás, eu tenho o Cerulean Blue da White Nights. É uma bisnaga nova que eu comprei. Não sei ainda se me arrependo ou não. Talvez eu me arrependa. Porque eu acho que essas bisnagas da White Nights, elas vêm muita tinta. É 10ml. E o Cerulean Blue não é uma cor assim que, meu Deus, eu uso pra caramba. Pra ter gastado tanto com uma bisnaga. Eu poderia ter comprado ou outra da Cotman. Que a Cotman tá o quê? 35 reais. Essa aqui foi tipo uns 60. Metade do preço. Ou pelo menos encontrar ela em pastilha. Que eu ainda não testei. Então eu pseudo me arrependo de ter comprado essa bisnaga aqui. Aí vamos pros vermelhos. A vermelha é uma desgraça. Porque eu tenho muitos vermelhos. Porque eu fico tentando achar o vermelho perfeito e eu nunca consigo. Mas eu tenho esse primeiro vermelho que é da Cotman. Que quem tá no Clube da Aquarela vê que eu uso ele o tempo inteiro. Que é o Cadmium Red Pale Hole. Apesar dele não ser um pigmento super profissional nem nada. Porque ele é a série da Estudantil. E ele tem dois pigmentos. Tal, 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 tal. Mas eu adoro essa cor. Eu adoro. E ela funciona muito bem. Eu adoro. Ela aguada. Uma cor muito bonita. O vermelho dela é laranjado. Eu gosto muito. Então eu sempre fico comprando essa cor. Aí eu tenho uma da White Nights. Que foi a primeira que eu comprei. Que foi esse vermelho aqui. Que é o Geranium Red. E eu me arrependo com certeza dessa tinta. Tipo, eu comprei ela porque eu queria... Eu tava precisando... Eu tava querendo um vermelho novo. E eu queria um vermelho neutro. E aí eu fiquei na loja mesmo. É, presencial. Olhando as bisnagas. Aí eu ficava abrindo assim, né? Pra tentar ver a cor por aqui. E tal. E aí eu... Tá, acho que esse aqui é o vermelho que eu quero. E no final não era. Ele tem um tom meio... Rosado, fosforescente. Que eu não gostei. Eu queria ele mais neutro. Então eu me arrependo de ter comprado essa cor. Aí tem depois esse outro vermelho. Que é outro arrependimento. Que é esse aqui. É uma corela profissional. Da Esminka. A Roradan. É o Cadmium Red Medium. E tipo, foi um erro também. Esse aqui eu comprei... Eu escolhi pela internet também. Pra um amigo que tava vindo da Europa trazer pra mim. E de novo eu tava querendo um vermelho neutro. E assim, ele é até neutro. Mas ele é muito escuro. Então ele não dá aquele vermelho vibrante que eu queria. Então também... E eu uso muito pouco um vermelho escuro. Também uso muito pouco esse vermelho. Sei lá o que que ele é. Então... Dois arrependimentos. Aí tem essa outra aqui. Que aí é uma pastilha. Esse aqui é o Dark Red. Esse aqui. Então ele é uma pastilha grandona da Roradan. Então ele é profissional da Esminka. E não gosto também. Esse aqui eu ganhei. Então eu não escolhi a cor. E eu não gosto. Tipo assim... É um vermelho muito frio. Então ele vai meio pro rosado assim. Tipo, eu não gosto de usar esse vermelho. Não uso quase nunca. E ele também dá... Perde um pouco a cor assim. Depois que seca. Não gostei. Nem um pouco. Esse Dark Red aqui. Mas assim... A pessoa que escolheu pra mim de presente. Ela escolheu aleatório. Ela sabia que eu pintava aquarela. Tinha umas aquarelas na promoção. E ela trouxe pra mim. Então eu sou muito agradecida. Dos presentes que eu ganho de tinta. Mas eu tô dando minha opinião sincera. Sobre as cores. Pra vocês saberem, né? Tá. Aí... Esse aqui é o Cadmium Red Ton. Eu já vi escrito também Cadmium Red... É... Ru. Que é o que vem nesse estojo aqui da Academi. É esse vermelho aqui. E... Esse é o vermelho perfeito pra mim. É o tom perfeito. Ele é um vermelho vibrante. É um vermelho neutro. O problema é que como é da Academi. Da Smink Academi. Ele desbota muito rápido. Assim... Ele... Depois que ele seca. Ele perde a vibração. Tipo, pra ele ficar assim escurão. Eu tenho que dar uma baita forçada. Então... Eu tava procurando um vermelho mais... Assim... Que não... Sabe? Que não sumisse a cor tão rápido. Mas fazer o quê? Mas esse ainda é o vermelho tom perfeito pra mim. Aí vamos passar pro amarelo. Esse amarelo aqui... Muita gente me pergunta que amarelo que é. Porque ele tá no meu estojo aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. É esse aqui. Que é um amarelo pastel. Esse aqui é um amarelo que eu ganhei de presente. E ele é da Roradan. Então ele tem uma qualidade muito boa. E o nome dele é Titanium Yellow. O número dele é 206. Eu gosto desse amarelo. Ele é um amarelo... Provavelmente é um amarelo com branco. Mas eu gosto dele bastante. Aí depois tem o Light Yellow Lemon da Academi. E o Indian Yellow. Que são esses dois amarelos que vêm no estojo. Então um amarelo mais frio e um amarelo mais quente. Eu gosto desses dois amarelos. Inclusive eles estão quase acabando. E é isso aí. Mas de novo eu não recomendo o estojo. Aí eu tenho um amarelo Cadmium Amarelo Médio da Pestilento. Que é a marca brasileira. E eu tenho ele... Essa pastilha aqui. Gosto bastante. Eu acho que o amarelo quente pra mim é o amarelo que eu mais gosto. Eu uso ele muito. E eu gosto dessa cor aqui. Aí eu tenho o Cadmium Yellow Light. Que seria tipo um amarelo frio. E eu tenho ele em bisnaga. Da Schmink Roradam. Então é um profissional. Esse amarelo é assim ó. É absurdo. Ele é tipo extremamente pigmentado. Ele vai que vai assim. É impressionante. Mas também não é o meu amarelo favorito. Eu prefiro o mais quente. Mas é isso aí. Mas eu tenho esse aqui. Ele é bom. Eu que comprei meio sem pensar. Daí essa aqui da Cotman. Que é o Cadmium Yellow. Era uma cor que eu já tive. E eu coloquei ela aqui. Porque foi uma das... Dos presentinhos que eu ganhei recentemente. Tá aqui ó. Que vem de uma bisnaga. Uma bisnaga como se fosse essa aqui né. O meu amigo colocou aqui. E eu gosto muito desse amarelo. Esses amarelos pra mim são quase os mesmos. Então tipo esse Cadmium Yellow com esse Cadmium Amarelo Médio e esse Indian Yellow. Pra mim eles são muito parecidos. Que é tipo o amarelo quente. E esse Light Yellow Lemon e esse Cadmium Yellow Light também são os frios. Então pra mim é tudo a mesma coisa. Né. É muito próximo. Então não precisava tanto amarelo assim. Com dois já tava ótimo. E aí talvez ter esse pastelzinho como algo especial. E aí tem um amarelo né. Escuro. Que seria um amarelo mais queimado. Que a gente chama de ocre. Então esse aqui é o da Kottman. Em bisnaga. E eu gosto dele. É uma cor que eu uso bastante. E vamos pra cá. Tá. Nessa página aqui eu tenho... Eu continuei aqui com os amarelos meio laranjas. Então eu tenho outro ocre. Que é o que vem no estojo. Aqui ó. Da Smic Academy. Aí eu tenho um Burn Sienna da Kottman. Eu comprei recentemente. Assim. Mais ou menos recentemente. Que é esse aqui. Eu gosto muito do Burn Sienna. Eu acho que eu tinha essa cor antes no meu estojinho de pastilha. Só que a bisnaga. Eu ainda tô em dúvida se valeu a pena comprar ela ou não. Porque é aquela cor. Eu vou falar isso sobre outras cores também. Que quando você pinta. Parece que ela nunca fica concentrada sabe. Tipo ela sempre fica meio clara. Parece que falta pigmento. Eu não sei se é normal esse pigmento ser assim. O Burn Sienna. Mas isso me deixa um pouco agoniada assim. Essa cor que eu não consigo ter ela bem concentrada. E ela bem clara sabe. Tipo ela fica no meio do caminho assim. Mas tá. O tom eu adoro. O Burn Sienna. Aí eu tenho da Van Gogh. Um que é estudantil né. Esse Permanent Orange. Que é um laranja assim. Mais amarelado. Gosto muito dele. Muito. Só pra abrir esse tubinho. Que é um saco. Ele fica todo colado. E eu quase destruo a bisnaga toda vez que eu tento abrir. Mas tirando isso. Eu adoro. Aí eu tenho uma cor coral aqui. Que é laranja pastel. Eles chamam de laranja pastel. Ou mamão. Da Pestilento. Acho que das cores especiais. É minha favorita. É essa cor aqui. Ela tá pra acabar. Talvez eu compre outra. Porque eu gosto muito dela. E é uma cor pastel assim. Então ela se comporta diferente das cores que não tem branco. Então ela é meio opaca. Ela não espalha tanto. E tal, 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 tal. Mas pra detalhes e uns pontos de cor eu gosto muito. Aí, os rosas. Rosa é outra coisa que também é uma luta. Que nem o vermelho. Porque eu ficava procurando uma ginta perfeita. Ou rosa perfeita. Bom, eu tenho o carmim. Que é daqui. Do estojo da Academi. Não gosto dessa cor. Ela vem também no estojo da Cotman. Tipo assim, é um rosa meio pela metade. Que eu não me interessa. Não é um rosa que eu uso. Então eu não gosto muito dele não. Eu não teria ele mais. Aí eu tenho uma genta de quinacridona. Da Pestilento. Que eu acho que é esse aqui. Eu gosto desse magenta. Ele é um bem rosão assim. Ele é mais rosa do que eu esperava. E na verdade esse aqui eu não comprei. Eu ganhei. Mas foi... Eu gosto dele. Aí tem esse aqui da Pestilento também. Que é um rosa mais clarinho. Que se chama rosa iogurte. Eu tenho ele há bastante tempo. Ele demora pra acabar. Então quer dizer que eu não uso ele tanto. Mas ele é uma cor especial. Que eu acho gostosinho assim. Apesar de eu não usar quase nunca. Eu acho ele tão bonito. Que eu não me arrependo de ter comprado ele. Mesmo usando pouco. Aí eu tenho esse Permanent Rose. Da Kochman. Que é esse aqui. Que também não sei se eu tenho uma opinião boa formada sobre ele. Ele é que nem o Born Sienna. Ele não... Ele tem uma cor meio... Sei lá. Com uma textura meio estranha. E eu uso ele muito pouco. Mas eu tô tentando usar ele mais. Criar algumas misturas com ele. Porque eu não uso muito rosa. Então eu tô tentando ver se eu acho os rosas cinzentados mais interessantes. Aí aqui tem algumas cores que eu recém ganhei. Então esse aqui da Rembrandt. Eu não tenho a bisnaga pra mostrar. Porque eu acabei de ganhar um pouco de tinta desse. Que é esse aqui. Que tá aqui. E esse se chama Permanent Red Violet. Aí eu tenho uma agenda da... Windsor e Newton profissional. É a única profissional que eu tenho da Ursul Newton é essa. E essa é uma tinta que eu me arrependo. Porque quando eu comprei eu só li que tava escrito magenta. E eu pensei. Ah bom, magenta é magenta, né? Mas não existem vários tipos de magenta. E esse aqui é um magenta bem roxo. E eu não queria um magenta roxo. Eu queria um magenta rosa. E aí depois que eu descobri que o magenta rosa é um magenta de quinacridona. Ou então... Sei lá. Ou meio avermelhado. Que nem esse aqui que diz que é violeta avermelhado. Sabe? Tipo... Não é esse. Depois eu descobri também que pode... Tu pode olhar o pigmento. Esse aqui o pigmento é PV19. Já esse aqui é o PR122. E então... Mas depende também da marca. Várias coisas dependem. Aí eu vou dar já uma dica. Antes que... Se você tá com preguiça de assistir o vídeo inteiro. Já vai a dica mais importante desse vídeo inteiro. Já falei inteiro duas vezes. Que é... Se você quer comprar uma cor. Principalmente profissional. Que elas são mais caras e tal. Antes de comprar. Pega o nome da cor. E coloca no YouTube. E vê vídeos sobre essa cor. Vê as pessoas testando. Vê exatamente como é que é. Antes de comprar. Eu nunca fiz isso antes. E eu me arrependo amargamente. Todas as cores profissionais que eu comprei. Que foram mais caras. Porque eu não pesquisei sobre nenhuma delas. Eu simplesmente achei que... Ah, vai dar certo. E aí a maioria não deu. Então eu gastei dinheiro. À toa. Porque eu não quis fazer a pesquisa antes. Porque eu achei que não precisava. Precisa sim. Então eu teria descoberto que esse magenta aqui é roxo. E eu não teria comprado esse. E agora eu estou com isso aqui. Aí da Kottman. Eu tenho esse Dioxazine Violet. Que ele está... Na verdade eu só tenho ele aqui agora. Porque o tubo dele já acabou. E eu joguei todo ele aqui. E eu não gosto dessa cor. Eu com certeza não teria ela de novo. Porque eu não uso. É tipo... É um roxo. Sei lá. Roxo, roxão. Não precisa de um roxo, roxão. E eu me arrependo mais ou menos de ter comprado ela. Porque na época que eu comprei 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Não. 11 anos atrás. Olha só como as tintas duram bem. 11 anos atrás eu comprei essa bisnaga. Que era desse tamanho. Por causa de um projeto que eu fiz na faculdade. Que eu precisava usar muito roxo. Meu TCC. E foi isso. Aí esse aqui é um da Rembrandt. Que também é um dos que meu amigo me deu. Que está aqui. Esse aqui. Ele é um roxinho. O nome dele é Manganese Violet. Deve ser... Púrpura de manganês eu acho. Em português. Não é uma cor que eu acho que eu teria não. Porque eu já percebi que eu não ligo muito para roxo. Então eu prefiro ter um magenta e um ultramar. Sei lá. E fazer os meus próprios roxos. E não precisar ter um roxo pronto. Acho que cores prontas valem a pena quando você usa muito. E eu não uso roxo. Então não faz sentido eu ter roxo. Apesar de que... Vamos te contradizer. Eu gosto muito desses dois. Então eu não uso roxo. Mas eu uso violeta. Esses mais... Como se fosse o roxo mais claro. Mais azulado. Eu gosto mais. Então esse aqui é um que eu ganhei. Da Edmink Roradan. Que se chama Ultramarine Violet. Que é esse pequenininho aqui. E ele é profissional. A tinta. E eu gosto bastante desse tom. Aí eu comprei da Van Gogh o lavanda. E eu gosto dessa cor. Tipo... Ela não é assim ótima. Por causa que ela tem bastante branco. Aí ela deixa um monte de mancha maluca e tal. Mas... Mas o tom dela é bonito. E eu gosto dela. Aí vamos começar agora a ver os neutros. De neutros eu tenho esse sépia aqui. Que é da Edmink Academy. Que vem no estojinho. Então seria esse aqui. Esse sépia. Eu gosto dessa cor. Porque ela é um marrom bem neutro. Escuro. E já essa aqui do lado. É uma que me deram. Que eu esqueci de anotar. Tá aqui ó. Aqui estão as duas. Essa aqui é o sépia. Essa aqui é a outra. E ela é da Profissional. Na Edmink Profissional. Na Roradan. Então ela funciona melhor do que esse aqui. Na questão de pigmento. De força e tal. Só que ela é meio esverdeada. Então eu não gosto tanto desse marrom. Por ele ser meio esverdeado. Eu prefiro ter marrons neutros. E eu não sei o nome dela. Porque eu não anotei. Aí eu tenho aqui alguns vermelhos meio terra. Então eu tenho esse da Academi. Que vem no estojo também. Que é esse aqui. Aqui ó. Esse aqui. Que é o English Red. Eu gosto bastante dessa cor. Só que ela desbota muito. Assim ela. Depois que ela seca. Ela às vezes fica. Perde muito o pigmento. Assim fica bem desbotado. Aí me dá uma tristeza. Mas eu gosto muito desse tom. Então eu teria ele de novo. Só que. Que não acontece isso com ele. Sei lá. Aí tem esse. Que eu ganhei. Da Edmink Profissional. Que é esse. Esse aqui ó. Que é um outro tom de marrom. Muito parecido. Que se chama Pozzuoli Earth. Eu não gosto desse marrom. Tipo assim. Ele é bom né. Tipo a tinta é profissional. Só que eu não gosto do tom. Porque ele é avermelhado. E eu não gosto de marrom. Que não seja neutro. O marrom pra mim é assim. Ou. Ou ele é bem neutro. Ou ele vai pro laranja. Se ele for pro rosa. Pro roxo. Pro vermelho. Pro verde. Pro azul. Eu já não gosto. Pro amarelo. Sei lá. Ah não. Amarelo sim. Porque é. Pode ser um ocre. Mas. Não. Vermelho eu não gosto. Então eu não gostei. Aí. Essa aqui é uma cor. Que o meu amigo fez. Então eu só coloquei o nome dele. É uma cor. Acho que tá aqui. Que ele fez. Quem assiste esses vídeos de artista. Fazendo cor do zero. É. É tipo assim. Aí. Eu tenho da Peixe Lento. Aliás. E eu coloquei ela aqui. Mas eu ainda não testei. Então eu não tenho muita opinião. Tem essa aqui. Que é. Mais uma cor especial. Que eu tenho da Peixe Lento. Que é a marca brasileira. E é. O nome é Temac. Ou então Salmão. E eu gosto dessa cor. É uma cor especial que eu gosto. Que ela parece areia de praia assim. E agora vamos para os verdes. Eu tenho. Esse aqui eu ganhei. É da Jmik Roradan. Também né. Profissional. E o nome é Hélio Green. Ele está aqui. É um verde super pigmentado. Super forte. Vibrante. Blá blá blá. É esse aqui ó. Também. E assim. Eu não sei se eu teria ele de novo. Tipo. Eu não acho que ele seja um verde essencial. Mas eu gosto dele. Porque ele é super pigmentado. Eu misturo ele com várias coisas. E tal. Eu gostei de ganhar esse verde. Aí tem. O da Jmik Academy. Vem um verde. Mais frio. Que eu falei aqui. Que é o Brilliant Green. Ele parece muito com. O Veridian. Da Cotman. Que também vem no estojo. É um verde assim. Que eu com o tempo. Agora que eu tenho. Inclusive assim. Ah Luísa. O que você acha desse verde? Vale a pena ou não vale a pena? Antes. Eu até usava ele. Para criar alguns turquesas. Só que agora que eu tenho. O Fitalo Blue. Que é esse aqui ó. Que é o azul frio. Ele junto com. Um amarelo frio. Ele dá uns turquesas. Muito bons. Muito bons. Então. Eu não compraria mais esses verdes. Acho que não. Eu acho que não vale a pena não. Para mim. Pelo menos. Aí. Eu tenho esse aqui. Da Peixe Lento. Que eu ganhei. Que é o Rocker's Green. Cara. Eu jurava que o Rocker's Green. Seria mais. Verde. Sei lá. Natural. E eu achei ele muito parecido. Com esses verdes. Veridian aí. Então. O pigmento é bem bom. Eu até gosto dele. Mas. Eu queria que ele fosse. Assim. Eu achei que ele fosse um verde mais folha. Sei lá. Mas é legal. Legalzinho. Legalzinho. Aí. Tem o da Cotma. Que já está acabando. Que é o Viridian. Roo. Que também é a mesma coisa. Mesmo os tons aqui. Acho esse tom meio X. Assim. Não. Acho que eu não compraria de novo não. Mas. Eles funcionam bem. Assim. O pigmento deles é muito bom. É. Tem boa performance. Mas. Mas. O tom em si. Eu não acho tão útil. Para mim. Aí. No estojo da Smink Academy. Tem esse verde aqui. Que eu acho ele muito bonito. Que é o Permanent Green. Que ele é um verde. Verde de verdade. Um verde folha. Verde árvore. Sei lá. É. Eu gosto dele. Aí. Eu comprei. Esse verde aqui. Esse verde desgraçento. Da Cotma. Que é também. O nome dele também. É Rockers Green. Nada a ver, né? Esse aqui é Rockers Green. Esse aqui também. E assim. Ele parecia ser uma cor boa. Mas na verdade. Eu não gostei nem um pouco. Acho que. Todas as cores que eu comprei. É uma das piores. Porque. Ele tem uma textura super esquisita. Ele não escurece nunca. Ele fica claro e claro. Tipo. Como se fosse uma cor meio aguada. Esquisita. Ela é bem pouco pigmentada. Eu não sei se essa minha bisnaga veio com defeito. Ou é assim mesmo essa cor. Mas não gostei. Essa me arrependo. Aí. Tem um aqui da Pestilento. Que é o verde menta. Que é mais uma dessas cores especiais pastéis. Que é esse aqui. Eu não lembro se eu comprei. Ou eles me deram. Mas eu acho ela legal. Eu gosto dela. Ela é bonitinha. Ela é tipo um verdinho pastel. Aí. Eu tenho essa aqui. Que eu comprei. Da. Bisnaga da Roradã. Da Jminca. Que é profissional. Que é o May Green. E aí. Assim. Eu me arrependo. Mais ou menos. Mais ou menos. Não me arrependo. Porque. Tipo. Agora eu estou conseguindo usar ela mais. Mas. Eu não sei por que. Eu achei que. Esse verde fazia sentido. Eu ter ele. Para fazer umas misturas. De verde. Só que ele é um verde vibrante demais. Então. Ele não funciona tão bem. Com o tempo. Eu fui descobrindo. Que o melhor para fazer verdes. Inclusive. Eu tenho um projeto do Clube da Coral sobre verdes. Que agora deve estar no limitado. Que é basicamente. De você misturar seus azuis e amarelos. E pronto. Não ficar procurando verde pronto. É. Mas. Mas é isso. Aí. Sei lá. Às vezes eu uso esse verde. Ele funciona muito bem. Ele é uma cor super pigmentada. Ele é muito bonitinho. E tal. E tal. É só um tom que. Não é um tom essencial para mim. Mas. Mas eu gosto dele. Agora eu gosto dele. E aí. O último verde. Que eu tenho aqui para mostrar. É o Sap Green. Da Cotman. Esse aqui. Eu comprei ele de novo. Porque eu tinha ele no meu estojo. No meu antigo estojo. E ele acabou super rápido. Acho que eu pintava muita grama. Sei lá. E comprei ele de novo. Só que. Hoje. Eu já não acho ele tão interessante. Não é uma cor assim. Não é o verde ideal. E também. Que nem. Outras cores que eu falei. Como por exemplo. O Burn Sienna. O Primary Rose. Ele não. Ele não é muito pigmentado. E aí. Isso me incomoda um pouco. Então. Neutro. Assim. Não me arrependo. Mas também não adoro. Aí. Eu tenho da Van Gogh. Um turquesa. Que assim. Eu tinha um turquesa. Que eu tinha comprado da Cotman. Ou seja. Uma bisnaga nessa. Que é turquesa também. Só que era um turquesa. Muito azulado. E eu não gostava. Ele era super azulado. Eu sempre tinha que misturar com verde. Já esse aqui. Ele pra mim tá no tom ideal de turquesa. Só que eu não gosto muito da textura dele. Ele. Sei lá. Eu acho que eu tava muito acostumada com o turquesa da Cotman. Que ele tinha. Ele era diferente. Ele era muito pigmentado. Esse aqui não é tanto. Mas. Legal. Legal. Não. Não me arrependo muito não. Mas. Eu queria usar ele mais. Tô usando menos do que eu achava que eu ia usar. Essa aqui é uma cor nova. Que eu não usei ainda. Que tá aqui. Que o nome dela é Cobalt Turquoise Blue. Que é da Rembrandt. Que eu ganhei do meu amigo. Um pouquinho de cor. E pelo pouco que eu testei aqui. Ela parece 1010. Espero poder usar ela bastante. E aí. Deixa eu ver. E aí eu tenho uma da Van Gogh. Que é. Essa cor. Que talvez na tela não apareça quase nada. Mas é tipo um tom assim. Como se fosse um off-white. Que se chama Titanium Buff. Da Van Gogh. E eu comprei ela pra fazer umas misturas. Meio nubladinhas. Assim. Tipo cores nubladas. Quem me segue há um tempo. Já sabe o que isso quer dizer. Mas. Tô usando menos do que eu achava ela. Mas não me arrependo não. E por último. Eu tenho a cor preta. Da Edminka Ademy. Que vem. Que vem no estojo. Né. Essa aqui. Não gosto dessa cor. Nem um pouco. Tipo. Preto. Ah. Eu não sei. Os pretos da aquarela. Eu não gosto. Tipo. É um pigmento muito. Sei lá. Sem graça. Nunca é um preto vibrante. E aí. Como ele não fica vibrante. Ele vira cinza. E o cinza. É sempre um cinza meio blé. Pra ver. Ó. A diferença. Esse aqui do lado também é cinza. E ó. Como esse cinza é bem mais interessante. Esse aqui. É o Pants Gray. Que daí é um cinza. Né. Já pronto. Então não é preto. E se tu usar ele bem concentrado. Ele fica bem pretão. Então eu praticamente nunca uso esse preto aqui. Da Edminka. Mas eu uso. Ah. Eu nem escrevi o nome dele. É o Black. Bom. E aí. Esse aqui. Eu uso bastante. Pants Gray. Gosto bastante. Esse aqui é da Cotmo. E aí. Eu tenho um branco. Um branco de zinco. Da Pestilento. Que eu comprei. Que é esse aqui. E até que eu tô usando bastante. Ó. Eu usei pra criar algumas cores pastéis. Por mistura. De vez em quando eu gosto de fazer. E por último. Tem as cores douradas. É. Eu tenho. Eu acho que esse aqui eu comprei. Essa aqui eu ganhei. E a que eu comprei. Essa aqui. Que é a líquida. Que é ouro velho. O clint. Na Pestilento. E esse aqui é o dourado Vênus. Que é em pastilha. Que que eu tenho a opinião sobre isso. Me arrependo. De comprar essa cor. Ouro velho. Tipo. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Maravilhosa. Mas eu não uso. Tipo assim. Eu percebi que. Quando eu quero fazer algo dourado. Nas minhas pinturas. O dourado que vem na minha cabeça. É esse dourado mais amarelado. E não esse dourado. Meio marrom. Assim. Tipo. Que pra mim parece. Bronze. Sei lá. Ele eu acho super bonito. Mas eu não uso. Então. Me arrependo de ter comprado essa cor. E me arrependo. Apesar de que eu ganhei. Eu meio que pedi mil e ganhei. Esse aqui. Em pastilha. É bem chatinho de usar. A líquida é bem mais fácil. Então. Eu só faria uma troca a troca. Eu teria. O dourado Vênus. Em aquarela líquida. Aí seria 1010. E é isso. Essas são todas as cores que eu tenho. Pra quem tinha dúvidas. Opa. Aqui tem mais. Eu separei. Aqui seriam as primárias. E aí depois ficou uma bagunça. Mas. No fim. Eu tô tentando fazer. Tipo. Que cores realmente. Eu prefiro. Quais que eu gosto mais de usar. Quais que dão misturas mais interessantes. E eu tentar criar um estojo personalizado. Mais eficiente. Que eu não tenho nenhum que é eficiente. É uma bagunça de cores. Quando eu vou pintar. É uma grande bagunça. Eu acho que eu tenho que começar a me organizar. E. O que que eu recomendo. Pra comprar tinta. Acho que eu até vou usar. Esse negocinho. Como referência. Esse estojo. É bem interessante. Pra. Pra ter uma base. Então. Digamos que você não sabe. Que cores comprar. Tá começando e tal. Procure ter as duplas de primárias. Isso é muito útil. Pra misturas. Então. Ter dois azuis. Dois vermelhos. Dois amarelos. Pra fazer as misturas. Então. Um quente. Um frio. Um quente. Um frio. Um quente. Um frio. O que que eu mudaria. Aí. Eu já vou até falar o nome das cores. Pra ninguém ficar na dúvida. Eu teria. Um. Fitalo blue. Como frio. Um. Ultramar. Como quente. Aí. Em vez de carminho. Ou esses vermelhos feiosos. Eu teria. Um magenta. Vamos fingir que isso aqui é um magenta. Mas não é. Um magenta rosa. Então. Seria um magenta de. Como é o nome? De quinacridona. Ou até esse permanent rose. Talvez. Mas tem que ser um rosa rosa. Nada de roxo. Nem vermelho. E aqui. Eu teria um vermelho. Eu não sei. Se tu vai achar um vermelho decente. Se não. Esse cadmium red. Até vai. Pra dele ser meio alaranjado. E aí depois. Um. O amarelo. Que pode ser indian yellow. Ou cadmium yellow. Que é tipo esse amarelo. Mais alaranjado. E aí um amarelo. Bem amarelo. Cadê? Aqui ó. E aí. Um amarelo. Mais pro limão. Então aqui seriam. Os seis. As seis. Principais. De primárias. E aí tem alguns neutros. Então tipo. Eu não teria preto. Eu teria um pens grey. E aí eu teria algum marrom neutro. E. Daí se quiser. Pode ter um ocre. Pode ser. E algum marrom por aqui. Dois tons de marrons. Talvez o burnt sienna. E algum outro marrom aqui. E pronto. Aí agora. Os verdes. Aí eu não acho que seja tão necessário. É porque você consegue fazer muitos verdes. Um trilhão de verdes. Misturando esses dois amarelos. Com esses dois. Azuis. Você consegue fazer um monte de roxo. Misturando isso aqui também. Vários laranjas. E então. Esse seria o básico. Aí depois que você tem o básico. Para as misturas. As cores que você vai comprando. São aquelas que você vê. Que você mais usa. Então. Ah. O tempo todo. Eu tenho que ficar fazendo. Sei lá. Roxo tal. Existe um roxo tal pronto. Aí tu compra. Mas só porque você usa muito. Senão. Aí não precisa. Não faça como eu. E é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Ele deve ter ficado extremamente longo. Mas eu sei que vocês tem muita curiosidade. Sobre todas as tintas que eu tenho. E em algum próximo vídeo. Eu vou criar o meu novo estojo. Em outro vídeo. Eu quero explicar sobre. Os detalhes. Que tem aqui atrás. Das bisnagas. E tal. Para saber sobre as tintas. E tem mais algum outro tema. Que eu esqueci. Mas eu vou dar uma continuidade. Nesse tema materiais. E se vocês tem alguma outra sugestão. Pode colocar aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau.